Dinossauros, não, eles não são apenas montarias de encanador. Eles são réplens muito maiores que Transformers, que surgiram há 231.4 milhões de anos atrás. Depois de tanto tempo, como e por que formaríamos um dinossauro? Dinossauros Begins começou em um período que os cientistas chamam de Triássico. Eles dominaram o planeta durante todo o período Jurássico, nome esse que o nosso adorado Stephen Spillberg se apropriou para uma série de filmes sobre o assunto. Veio então o período Cretáceo e os dinossauros literalmente sumiram da face da Terra. Você pode dizer, ah, eu sei o que aconteceu, ou um cometa. Mas calma meu amigo nerdista, não existe uma unanimidade sobre isso no meio científico. Além da possibilidade de prisão de um asteroide na Terra, existem teorias de que a extinção em massa dos dinossauros pode ter ocorrido por outros fatores, tais como erupções vulcânicas, mudanças climáticas, elevação do nível do mar, ou tudo isso junto e misturado, incluindo aí o famoso cometa. E mesmo assim o homem sempre esteve fascinado por eles. Um fascinado ao ponto de sim, ou melhor, vislumbrar cinematograficamente a possibilidade genética de que os dinossauros possam voltar a viver entre nós. Será que é mesmo possível, de alguma forma, ressuscitar os dinossauros? Nos longos da saga Jurassic Park, a explicação pseudocientífica para o ressurgimento dos lagares gigantes seria a clonagem de DNA, de sangue de dinossauro encontrado no estômago de mosquitos preservados em âmbito. E parece que na vida real, este é ainda o caminho mais trilhado pelos cientistas para justamente tornar essa fantasia cinematográfica realidade. Pois até agora, toda e qualquer tentativa de usar esse método se mostrou totalmente fracassada. Por quê? Nesse caso, porque a ciência esbarra em um entrave genético-molecular de dimensões atômicas. Com o passar dos anos, a meia-vida do DNA de um organismo morto se deteriora muito rapidamente. Então imaginem que condições estaria o DNA de um fóssil de no mínimo 66 bilhões de anos? Pois é, o máximo que conseguiríamos extrair seria 2% do DNA de um dinossauro. Mas digamos que, pelo acaso de China, algum cientista encontre os 2% muito bem preservados. Onde estariam os outros 98%? É aí que a loteria da ciência aumenta suas improbabilidades. Por mais incrível que isso possa soar, todos os seres vivos, sejam eles bactérias, fungos, plantas, mamíferos ou dinossauros, partindo em pontos em comum em boa parte do seu genoma. Sendo assim, o mais razoável seria encontrar uma espécie viva hoje que tenha a cadeia de DNA mais próxima de um dinossauro. Nos filmes do Jurassic Park, eles sugerem um sal, mas os anfíbios estão bem longe da cadeia evolutiva dos dinossauros. Algum réptil, então? Também não, pois, acredite, os animais de hoje mais próximos dos dinossauros são os pássaros. Isso mesmo, cientistas hoje acreditam que boa parte dos dinossauros que conheçamos é apenas fossilizados. Incluindo aí carnívoros caçadores gigantes, como os dinossauros rex, tinham penas. Existem cerca de 9 mil espécies de aves catalogadas mundo afora, além de espécies desconhecidas e quem sabe já entraram em extinção, antes mesmo de catalogá-los. Assim, estatisticamente falando, achar esse genoma primitivo é procurar agulha num palheiro de penas. Mas, onde iríamos chocar o ovo desse bebê dinossauro? Pensando que bebês dinossauros são bem grandinhos comparados a um pintinho, não seria o ovo de qualquer galinha que quebraria o galho como barriga de aluguel. Mas já que estamos totalmente no campo da especulação, encontrássemos um ovo de avestruz bem grande, qual o próximo passo? Na verdade, aí entramos em uma discussão moral e ética. O que faríamos com os dinossauros vivos? Soltá-los por aí está fora de questão. E acho que os filmes da franquia Jurassic Park, especialmente The Lost World, deixaram isso bem claro. Os trancafiaríamos em laboratórios para estudo? Se hoje ativistas ambientais protestam contra o uso de cobaias animais, o que não faria por animais de porte tão descomunal? Então, criaremos um zoológico ou mesmo um parque como mostra o cinema? O Sea World, que tem uma proposta de usar animais de grande porte como entretenimento, já sofreu inúmeras denúncias de maus-tratos e hoje tem ano a ano seu público reduzido por conta disso. Que atrativo então um Jurassic World realmente teria? Não cabe a pergunta final e a reflexão para você, nerdista. Se os dinossauros se extinguiram totalmente por motivos que ainda não conhecemos com precisão, que afinal devemos trazê-los de volta para um mundo que não é mais deles? Hum, quem sabe para fins alimentícios como Costeletas de Biontossauro? É, acho que os vegetarianos não iam curtir a ideia. Pelo visto, os dinossauros só iriam servir mesmo para capangas de um filme do Super Mario, né? Esse foi o Nerdista University, o novo canal do Nerdista sobre ciência, a origem das coisas e tudo mais. Curta nosso vídeo e assine o canal para não perder essa e outras aulas do seu diploma de verdadeiro nerd, além de deixar seus comentários aqui embaixo sobre o que você achou. Tchau. Tchau.